Bom dia! Enquanto dispuser de tempo nesta terra, dirija os seus passos pela cena do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade.